Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus, eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Alô meus amores Começando hoje mais um Vivendo com Arte Que espero seja do agrado de vocês Que nós estamos aqui para agradar vocês que estão aí Ai gente, eu tenho muita coisa boa para contar para vocês hoje Em primeiro lugar eu não posso deixar de comentar No domingo eu, meu filho e minha neta O Paulo e a Rafaela representando a família do meu lado Fomos na festa da família do meu pai Que o meu pai eu não cheguei a conhecê-lo Porque quando a minha mãe estava de três meses de gravidez Ele faleceu de câncer Moço, com 23 anos Mas a família dele é maravilhosa E eu estive com eles domingo Inclusive a minha tia Olga, que é freira, está com 90 anos Lúcida, linda Lembra de tudo Meu primo Olívio que promoveu esse encontro Que tem o nome do meu pai Olívio Madalena Nós tivemos o prazer de receber o nosso primo Ricardo Madalena Que é deputado federal O Mário Madalena Que foi prefeito de Pau Sul A festa foi linda E o congraçamento Família é tudo, gente Como nós devemos cultuar nossos antepassados Eu não conheci meu pai Mas a família dele sempre esteve presente na minha vida E continua presente São maravilhosos Bom, essa é uma coisa boa A outra é que eu estive em São Paulo E fui consultar a Mirna Griside Mirna Griside é filósofa, foi jornalista Ela é batalhadora espiritual Passando sempre coisas boas Olha só Eu ganhei dela Eu fiz uma consulta com ela Que foi maravilhosa Para colocar algumas coisas Que eu tinha dúvida Pingo nos is Né? Ela me colocou num nível muito alto de competência Eu não mereço tudo aquilo que ela falou Mas agradeço Ela é que é maravilhosa Eu ganhei esses 16 CDs Nessa caixinha E um livro Depois eu mostro para vocês o livro No final do programa Se tiverem oportunidade Comprem Nós vamos passar agora O primeiro CD Tá bom? Vocês vão ouvir A voz da Mirna Griside Que é maravilhosa Falando sobre Quem é você Já voltamos Como me conhecer melhor? Quem somos nós? Essa é a primeira pergunta De qualquer caminho espiritual E a única maneira De descobrir isso É prestar muita atenção Não no mundo de fora Mas no mundo de dentro de nós Como uma pessoa Que acha que tem ladrão em casa E coloca toda a atenção Nos pequenos ruídos Vamos espreitar Nossos movimentos Prestando atenção Ao nosso corpo Vamos espreitar Nossos pensamentos Percebendo Quando eles entram E saem Da nossa mente Vamos espreitar Nossas emoções Prestando atenção A nossa respiração Ao ar que entra E sai A respiração É o elo mágico Que une o corpo A mente E o espírito Vamos espreitar Vamos espreitar Vamos espreitar Também nosso nível de energia Nossa vitalidade Colocando a atenção No nosso umbigo Que é o centro Dentro do nosso poder pessoal E finalmente Vamos ouvir o nosso coração Ouvir seu som Do jeito que ele está batendo Neste exato momento Você sabe Que o estresse Se conta Na medicina moderna Pelo número de vezes Que o nosso coração Perde a coerência O batimento Ritmado E acelera Ansioso Você sabe Que cada vez Que seu coração Acelera Automaticamente Surge um break Um freio Para nos acalmar E dessas aceleradas E brecadas Como um carro Dirigido por um péssimo motorista Lá vamos nós pela vida Culpando tudo e todos Pelos nossos problemas Sem entender Que nós Somos responsáveis Por tudo que nos acontece Que qualquer milagre Que aconteça É criado Pela nossa própria atitude E que em vez De sermos jogados Pela vida Podemos tomar Nosso timão Sermos Proativos E positivos Reclamamos Como se estivéssemos Cegos A verdadeira maravilha De estar vivo E perdêssemos A conexão com a luz Ou Deus Ou o grande mistério Esta obra Tem como objetivo Trazer você Para o seu centro Para que você Possa se conhecer melhor Melhorar sua qualidade De vida Desenvolver sua espiritualidade Ser mais feliz Nesta vida É a sua vida Então Respire profundamente Entre em contato Com o seu coração Esse milagroso coração Que mantém você Vivo agora Esvazie sua mente De qualquer problema Sinta seu eixo Pois é Vocês viram Ouviram A Mirna Grisit É uma espiritualista Uma filósofa Jornalista Que viajou o mundo todo Que me deu Essa coleção De CDs 16 CDs maravilhosos Esse que vocês ouviram Foi o primeiro E o livro Que acompanha Os CDs Então Para quem Não tem aparelho De som Lê o livro Ela falou o que? Quem somos nós? Você se conhece? Não é Essa casca Que você olha No espelho E vê Que as pessoas Observam É aquela parte Lá de dentro Aquela parte interior Que ninguém vê Mas você sente Então Ela diz assim Na gravação Olhe os mínimos detalhes Sinta Escute seu corpo Olhe para dentro De você Veja o que seu corpo Está dizendo Através das suas emoções Dos seus sentimentos Como se você vigiasse Os barulhinhos De uma casa Para ver se não está entrando ladrão Na parte física Então vigia Sua parte espiritual Sua parte interior Para ver se não está sendo Você não está sendo Sabotada Roubada Por ninguém Pela mídia Por nenhum pensamento Negativo Fala sobre a respiração Que o movimento De entrada e saída Do ar Se você fizer Pausadamente A calma Então nós aprendemos Isso na meditação Na laia Yoga Não é? Tem várias técnicas Para isso Fala também No centro do corpo Que é o plexo solar Da medicina oriental Que é o centro do corpo O nosso umbigo O nosso centro de energia Quando você tem um Leva um susto Ou está com medo De alguma coisa Você tem o que? Um friozinho na barriga É aí que está O plexo solar Essa energia toda Vibrando Dentro e fora De você Falou do estresse Do coração Da sístole Diástole Sístole Diástole Essa sístole Diástole Vai acelerar E diminuir Os seus batimentos Cardíacos Deixando você O que? Mais nervoso Ou menos nervoso Então Observaram Ouviram E agora Nós vamos falar De uma coisa Externa Nós vamos colocar Uma pessoa Para falar com vocês Sobre algo Que está Na crista Da onda Que são Os movimentos Mais recentes Das descobertas Da física Da mecânica Quântica Então nós vamos Colocar vocês A par Desse Arsenal Que está surgindo agora Que às vezes Causa até Constrangimento Então primeiro A Mirna Mandou-se conhecer Por dentro E agora Nós vamos nos conhecer Por fora Já voltamos É bonita É bonita E é bonita